chegando aqui no município de passando aqui agora no município de pacifica, rio grande do norte 22 quilômetros rodados pessoal, 22 quilômetros agora hoje é 13 de abril de 2024 sábado, uma hora da tarde agora saindo do município de monte das gameleiras rio grande do norte até guarabira paraíba eu errei o caminho eu errei o caminho pessoal eu acho que é por aqui é, o caminho é aqui mesmo local aqui da feira a feira vai acontecer amanhã 14 de abril de 2024 hoje é 13 a feira aqui é no domingo vocês vão ver a diferença do asfalto aqui do rio grande do norte com o da paraíba olha só é terrível pessoal, esse asfalto aqui interliga a mesma rodovia ou melhor termina a rodovia estadual pb 073 e começa essa aqui do rio grande do norte eu não sei a numeração então, bom, oi, oi doي tem, oi, 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 oi tá aqui, oi, oi, oi É muito ruim esse asfalto aqui Eu já passei em algumas rodovias do Rio Grande do Norte E tem muitos buracos Aí quer dizer que na Paraíba não tem buracos? Tem também buracos, mas muito menos 95% menos do que aqui Daqui a pouco eu chego no trecho que divide para o Rio Grande do Norte E aí vocês vão notar a diferença E aí E aí E aí 24 km rodados até aqui 24 km pessoal E agora eu vou sair daqui de Pacifica, Rio Grande do Norte E aí E aí É buraco demais E aí E aí E aqui tem uma placa, ó Ó, Rio Grande do Norte aqui A placa aqui, ó Divisa de Estados Paraíba, Rio Grande do Norte Veja só Veja só a diferença do asfalto, viu Até a ponte ali Da ponte para lá é Paraíba Olha só os buracos Aqui tá igual uma peneira Não tem condições Tem mais buracos Tem mais buracos do que uma peneira aqui Essa rodovia aqui E é a mesma, ó Ó, da ponte Aqui tá a ponte Pra cá é Paraíba agora, ó Essa aqui é a rodovia Estadual PB 073 O que é isso? Ó 8 2 4 4 5 7 7 7 Vamos lá. Vamos lá. Notaram aí, pessoal, a diferença? Não tem buracos aqui, ó. Aliás, tem. Mas não é aqui. Já é próximo a BR-230. E estão consertando, na verdade. Fazendo tapa-buracos. E é isso. Daqui a pouco, já já volto. Olha aqui a quilometragem. Já está próximo a BR-230. Volto já. Estou passando aqui no povoado aqui de Cachoeirinha. Não sei se pertence a Belém, a cidade de Belém, Otacima. Não sei se pertence a Belém.